Gente, vamos falando sobre o trânsito, porque o departamento de trânsito aqui de Três Lagoas instalou um novo semáforo na avenida Capitão Olinto Massini, lá no Parque das Mangueiras. O semáforo foi instalado na avenida Capitão Olinto Massini, no bairro Parque das Mangueiras. Segundo o diretor de trânsito, Flávio Tomé, esse era um ponto de conflito. Esse semáforo já tinha sido adquirido na antiga licitação, não tinha sido instalado ainda, porque como nós temos estrutura para montar o semáforo, a gente compra as peças e nós vamos montando conforme vai tendo oportunidade. Então esse semáforo já estava aqui na cidade e como a prefeitura, com o seu próprio maquinário, seu próprio pessoal, pavimentou aquela região ali, a avenida João Tomes, mais 100 metros, virando ali na rua Jaquim Murtinho, também interligando da avenida Randolfo Marques Leal até ali, nós vimos a real que precisava desse semáforo, tanto é que foi um pedido do Departamento de Trânsito para o prefeito para fazer essa pavimentação, porque aquele era um local que precisava de um semáforo. Aí colocar um semáforo num local que não tinha pavimentação, não tem como fazer isso. Então ele foi lá e pavimentou esse local ali para a gente conseguir colocar. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, a prefeitura vai abrir licitação para a compra de novos conjuntos semafóricos e também vai fazer uma parceria, um convênio com o Detran de Mato Grosso do Sul para aquisição de mais sinalização. Nós estamos entrando com um novo pedido de licitação, tá? Estamos também tentando um convênio com o Detran para adquirir alguns novos semáforos, mais algumas coisas de sinalização. Estamos também agora, só assim, já partindo para a licitação também de placa de nome de ruas, mais 1.500 conjuntos, o ano passado foram 1.300, nós estamos agora entrando em licitação de mais 1.500. Então tem muita coisa para acontecer nesse segundo semestre aqui no Departamento de Trânsito.